É treta entre roteiristas e diretor de Vingadores Ultimato. Cada um tá achando uma coisa, cada um tem uma interpretação diferente do que aconteceu no filme e tão falando isso sem nenhum pudor em entrevista. Mas quem tá certo? O que que eles acham? Vamos conversar sobre isso nesse vídeo. Olá, como vai? Eu sou o Miguel Loquia, bem-vindo de volta a esse canal aqui. Pode se inscrever se você for novo por aqui e ativar o sininho, porque sempre sai vídeo por aqui. Beleza? Obrigado. Bom, Vingadores Ultimato foi exibido e no final aconteceu uma coisa bem confusa, não é? O Capitão América ficou no passado e reapareceu o idoso, velho, passando o manto, ou melhor, o escudo de Capitão América pro seu substituto. Acontece que apesar de várias teorias terem surgido do tipo Ah, o Capitão América voltou no passado dos filmes que a gente ouviu, ele sempre esteve no passado. E outras pessoas dizendo, não, ele voltou no passado mas criou uma realidade paralela. Qual tá certa? Os diretores vieram a público em uma entrevista e disseram, afirmaram, não. O Capitão América, o Steve Rogers, voltou no tempo e assim ele criou uma realidade paralela. Eu fiz inclusive um vídeo inteiro dedicado a explicar essa situação toda que tá aparecendo aqui do lado. E eles foram inclusive mais longe ainda, os diretores disseram que havia possibilidade de quem sabe no futuro, em um filme, em uma série, explorarem como teria sido essa linha do tempo aí paralela, onde o Steve Rogers, Capitão América, envelheceu, viveu uma vida, constituiu uma família junto com a Peggy Carter, lá nos anos 40, depois do fim da segunda guerra mundial. Porém, foi a vez dos roteiristas falarem, sim, os caras que escreveram a história do filme. Foi o Christopher Marcos e o Steve McFeely. Numa entrevista ao site Fandango, disseram exatamente o oposto do que os diretores haviam afirmado. Eles disseram exatamente o seguinte, Steve Rogers, voltando ao passado pra viver ao lado de Peggy, não criaria uma nova linha do tempo. Então rejeito a teoria de que Steve está em uma realidade alternativa. Ou seja, os caras chamaram a declaração dos diretores de teoria. Não, não é brincadeira. Há um período na história, entre 1948 e os dias atuais, em que existem dois Steve Rogers. Ou seja, do ponto de vista dos roteiristas, o Steve Rogers, sim, voltou no tempo pra linha do tempo que a gente conhece. E durante todos os filmes da Marvel que a gente assistiu, existiu um Steve Rogers antigo Capitão América escondido nos bastidores lá. Pra ninguém encontrar ele, porque ele tava disfarçado. Um viajante no tempo, sem querer interferir na linha do tempo que a gente conhece. Porém, não parou por aí, porque os roteiristas continuaram dando entrevistas. E em uma outra entrevista ao The Hollywood Reporter, eles disseram que essa viagem no tempo que o Steve Rogers fez, pode ter alterado uma coisa ou melhor. Criado uma coisa, na linha do tempo dos filmes que a gente já assistiu, só que a gente ainda não percebeu, ainda não foi explorado. Por quê? Em Capitão América Soldado Invernal, o Steve Rogers se encontra com a Peggy Carter, que naquela altura do campeonato estava idosa. Ela já estava acamada, prestes a falecer. Tanto é que em Capitão América Guerra Civil, ela de fato falece. E segundo os roteiristas, naquela altura do campeonato, a Peggy Carter já estaria casada com o Steve Rogers do futuro, encontrando naquele momento o Steve Rogers do passado. E mais, haviam fotos com dois filhos dela. Porém, não é mostrado o marido. Quem foi o marido da Peggy Carter esse tempo todo? Claro que foi o Steve Rogers, e tem altas ramificações pra isso. Mas vamos ver o que os roteiristas dizem em relação a isso. Sempre foi a intenção de que ele, o Steve Rogers, fosse o pai dos dois filhos da Peggy Carter. Mas novamente, há brechas na viagem do tempo pra isso. Então peraí, o Steve Rogers Capitão América tem dois filmes que já existem no universo cinematográfico da Marvel, que estão por aí escondidos nos bastidores dos filmes que a gente assistiu, de acordo com os roteiristas sim e mais. Isso introduz a ideia de que há duas crianças que têm DNA super soldado. Ou seja, os roteiristas escreveram isso tudo planejando e imaginando lá no futuro, dois personagens com o soro do super soldado, com as habilidades do Capitão América, que poderiam existir no futuro dos cinemas. O que eles tinham planejado pra esses dois filhos do Steve Rogers aí é o micógnita, a gente não sabe. Porém, talvez nunca vê a luz do dia, porque, como eu já falei aqui, isso vai de contra. É completamente oposta à visão dos diretores do filme. E quando roteirista e diretor entram em conflito sobre decisões criativas, quem você acha que tá certo? Então a minha conclusão dessa treta toda, dos roteiristas desmentindo os diretores, e dos diretores discordando deles, é de que basicamente a opinião equivale à opinião do diretor. Porque diretores são as pessoas que confirmam o filme, que decidem o que vai acontecer. E os roteiristas, na realidade, apesar deles escreverem a história toda, eles são simplesmente funcionários pagos. Eles não têm poder de decisão nenhum no final do filme ou na trajetória do filme. Eles só estão ali pra escrever diálogos, escrever cenas, colocar a visão do diretor e do estúdio, no caso, em prática. Em resumo, quem tá certo? Os diretores. E o Steve Rogers voltou no tempo e realmente estava em outra linha temporal. Pelo menos é isso que eu acho. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você acha que aconteceu com o Capitão América, se ele foi pra outra linha do tempo ou se estava na linha do tempo que a gente assistiu nos filmes, esse tempo todo. E muito obrigado pela companhia, é muito bom ter você sempre aqui. Eu sou Miguel Loquia, e a gente se vê na próxima. Outra linha do tempo, pô. Ele foi pra outra linha do tempo, acabou, é isso.